diversos processos criminais complexos, envolvendo crimes financeiros contra a administração pública, de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro. Trabalhou como juiz instrutor no Supremo Tribunal Federal durante o ano de 2012. Ele cursou o Programa de Instrução para Advogados na Escola de Direito de Harvard e possui título de Mestre e Doutor em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná. Escreveu livros e artigos especializados na área jurídica. Em 2017, participou do Programa de Visitantes Internacionais, organizado pelo Departamento de Estado norte-americano, com visitas a agências e instituições dos Estados Unidos encarregadas da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro. Lecionou entre 2007 e 2016 como professor adjunto de Direito Processual Penal da Universidade Federal do Paraná. É professor contratado da graduação e pós-graduação do Centro Universitário Curitiba. Em 2018, recebeu o título de Doutor das Leis Honoris Causa pela Universidade de Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos. Neste momento, será assinado o termo de transmissão de cargo de Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública pelos ministros Raul Jungmann, Torquato Jardim e o ministro Sérgio Moro. Obrigado. 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 O ministro Sérgio Moro apresentará, neste momento, os novos dirigentes do Ministério. Convidamos, para tanto, para se posicionarem no dispositivo, o secretário-executivo, Luiz Pontel de Souza. Convidamos o secretário-executivo adjunto, Oston Leonardo Guanais Bonini. Convidamos a secretária-executivo adjunto, Maria Hilda Marciage Pinto. O secretário nacional de segurança pública, Guilherme Carlos Teófilo Gaspar de Oliveira. Convidamos o Secretário Nacional de Política sobre Drogas, Luiz Roberto Bechora Convidamos o Secretário Nacional do Consumidor, Luciano Benetti Chin O Secretário de Operações Integradas, Rosalvo Ferreira Franco O Diretor-Geral da Polícia Federal, Maurício Leite Valeixo Convidamos o Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Marcos Furtado Convidamos também o Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional, Fabiano Bordignon E o Presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, Roberto Leonel de Oliveira Lima Feita a apresentação da nova equipe, ouviremos agora as palavras do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro Bom dia a todos os presentes Eu gostaria aqui inicialmente de cumprimentar o excelentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli Que muito nos honra com sua presença O Supremo Tribunal Federal, uma instituição, como todos sabem, criada pela generalidade de Rui Barbosa Inspirada na Suprema Corte Norte-Americana É uma pedra fundamental do Estado de Direito e da Democracia A qual rendo minhas homenagens à pessoa do Ministro O Ministro Dias Toffoli é também presidente do Conselho Nacional de Justiça Que tem um papel fundamental na administração da Justiça Recentemente o Ministro declarou que a Justiça, em especial o CNJ Deve se envolver mais na incrementação da qualidade das políticas penitenciárias e da segurança pública Eu quero dizer desde logo, ministro, que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública Pretende ser um parceiro nessas iniciativas do Conselho Nacional de Justiça Esperamos aqui manter uma relação de cooperação para a construção de um futuro melhor nessa área Cumprimento os presidentes das Cortes Superiores aqui presentes Muito me honra também a presença de vossas excelências Demais magistrados aqui presentes Gostaria de cumprimentar especialmente também os colegas ministros Que nos acompanharão nesse desafio do novo governo Estendendo também a esse compromisso aos ministros que estão passando o cargo Gostaria aqui de um cumprimento muito especial aos comandantes das Forças Armadas Eu compartilho do mesmo sentimento do ministro Raul Jungmann O meu apreço às Forças Armadas Acredito que as Forças Armadas brasileiras de excelente qualidade E têm ainda prestado um papel de fiador da estabilidade Juntamente com o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos no país Tomo a liberdade de cumprimentar todos na pessoa do amigo comandante Vilas Boas aqui presente Gostaria aqui de uma congratulação igualmente especial à minha equipe Pessoas dignas e competentes que aceitaram o desafio de vir comigo As enormes responsabilidades do Ministério da Justiça e da Segurança Pública Não se faz um bom trabalho, isso todos sabem, sem uma boa equipe E posso dizer aos senhores e senhoras que o selecionei em vista de seu histórico profissional De competência, independência e bravura E dos senhores e senhoras, por isso, espero também somente o melhor e a máxima dedicação Um cumprimento igualmente especial aos ministros que me antecederam Raul Yugman, Torquato Jardim Vossas Excelências dignificaram os cargos durante sua gestão E é uma honra sucedê-los Igualmente, deixo bem claro que o que foi feito, o legado das gestões de Vossas Excelências Das gestões anteriores, de forma nenhuma está sendo abandonado Apenas pretendemos dar a continuidade e fazer tudo o que for possível Para melhorar o serviço público cada vez mais Que é essa aspiração da sociedade brasileira O Ministério da Segurança Pública, ele, na verdade, não se vai Ele permanece apenas com uma outra roupagem O extraordinário eu vou deixar realmente Estendo também esse cumprimento às respectivas equipes dos ministros E aos valorosos servidores da Justiça e da Segurança Pública Com o qual, na continuidade, dividirei sonhos, mas também desafios Cumprimento todas as demais autoridades, senhoras e senhores aqui presentes Na pessoa dos demais nominados Quero explicar aqui, em rápidas palavras, porque eu aceitei o convite Do nosso presidente, o excelentíssimo senhor Jair Bolsonaro Deixando 22 anos de magistratura E uma relativamente confortável carreira Pelo menos os aspectos de vencimentos e aposentadoria Os outros aspectos não tão confortáveis Ontem mesmo, verifiquei que o Brasil, apesar da operação Lava Jato E dos enormes esforços aqui e ali contra a corrupção Permanece uma posição relativamente ruim nos índices de percepção Quanto à existência de corrupção nos rankings anuais da transparência internacional Entre 180 países, o Brasil ocupa a 96ª posição Rigorosamente, a pontuação obdida pelo país 37 em 100 pontos possíveis Caiu desde 2014 Quando do início da operação Lava Jato Talvez os esforços judiciais Ao revelarem a magnitude da corrupção entre nós Tenham contribuído paradoxalmente Para elevar a percepção da corrupção Ao invés desses esforços Eles terem chamado a atenção Para o quanto nós temos Não só a instituição judiciária Mas todas as instituições em volta da justiça criminal E igualmente a sociedade O quanto nós temos dedicado a superá-la Isso para mim Ilustra uma verdade reconhecida E que já repeti várias vezes Não se combate a corrupção Somente com investigações E condenações criminais eficazes Elas são relevantes Pois não há combate eficaz à corrupção Com impunidade E sem risco de punição para os criminosos Mas elas não são suficientes São necessárias políticas mais gerais Contra a corrupção Leis que tornem o sistema de justiça mais eficaz Leis que diminuem incentivos E oportunidades contra a corrupção Um juiz em Curitiba Pouco pode fazer A respeito dessas políticas gerais Mas o governo federal A história pode ser diferente Há um outro grande desafio O crime organizado Grupos criminosos organizados Alguns que dominam nossas prisões Estão cada vez mais poderosos É preciso enfrentá-los Com leis mais eficazes Com inteligência E operações coordenadas Entre as diversas agências policiais Federais e estaduais O remédio aqui é universal Embora nem sempre de fácil Implementação Prisão dos seus membros Isolamento carcerário das lideranças Identificação da estrutura E confisco de seus bens Assim se leva ao enfraquecimento E ao desmantelamento delas Não é uma tarefa impossível Nos Estados Unidos As famílias mafiosas Outrora superpoderosas Foram desmanteladas Pelo FBI E pelo Departamento de Justiça A partir da década de 80 Na Itália A aura de invencibilidade Da Cosa Nostra Siciliana Foi quebrada Graças aos esforços conjuntos Da Polícia Ministério Público E de magistrados Entre eles Os juízes heróis Giovanni Falcone E Paolo Borsellino O crime violento Também aterroriza A população brasileira As elevadas taxas de homicídio Já mencionadas Pelo ministro Raul Jungmann Constituem o pior exemplo Mas os índices de roubos armados Estupros E de crimes violentos em geral Geram uma atmosfera de insegurança Que deve ser combatida Com estratégia Inteligência E políticas públicas eficazes Essas elevadas taxas de criminalidade Seja do crime de corrupção Seja do crime organizado Seja do crime violento Prejudica o ambiente de negócios E o desenvolvimento Pior do que isso Geram desconfiança E o medo Afetando a credibilidade das instituições E em certo nível A própria qualidade da democracia E da vida cotidiana Não há Uma resposta Ou uma tarefa fácil aqui Mas o compromisso Do ministério É Com todos os esforços E dedicação Possível Do ministro Dos secretários Dos dirigentes Dos servidores Dos ministérios E de todos Órgãos E departamentos Vinculados a eles Iniciar um ciclo virtuoso De diminuição De todos esses crimes Prosseguindo No legado Das gestões anteriores Tudo isso Dentro de um ambiente De respeito A instituições E ao Estado de Direito Tudo isso Com uma esperada Parceria Com os Estados E municípios Em especial Com suas forças Policiais Polícia Militar E Polícia Civil Os planos Ainda estão em elaboração E não caberia aqui Detalhá-los Mais Alguns exemplos Pretendo que a Secretaria Nacional De Segurança Pública Utilizando sabiamente O Sistema Único De Segurança Pública E o Fundo Nacional De Segurança Pública Um legado Da gestão Do ministro Raul Yugman Atue Não só com investimentos Para auxiliar As polícias Estaduais E distrital Mas também Para padronizar Procedimentos Gestão E estrutura Respeitadas Obviamente As autonomias locais Deve ter um papel Equivalente Ao da Intervenção Federal No Rio de Janeiro E que reestruturou A Segurança Pública Naquele Estado Aqui evidentemente Substituindo Intervenção Por cooperação Pretendo que o Departamento Penitenciário Nacional Incremente a qualidade Das penitenciárias Federais Para o absoluto Controle Das comunicações Das lideranças De organizações Criminosas Com o mundo exterior Pretendo ainda Que ele destrave Os investimentos Nas estruturas Prisionais Dos Estados E do Distrito Federal Que está elaborando E deixando À disposição deles Projetos E modelos De penitenciárias Evitando Que os recursos Disponibilizados Pelo Fundo Nacional Penitenciário Fiquem imobilizados Por falta de projetos E execução Como infelizmente Ocorre Precisamos Com investimentos E inteligência Recuperar O controle Do Estado Sobre as prisões Brasileiras Pretendo Que o Banco Nacional De perfis Genéticos Um instrumento De vanguarda Para a elucidação De crimes Especialmente Crimes Violentos E igualmente Um inibidor Da reincidência Criminosa Deixe de ser Apenas Uma miragem Legal Ao cabo De quatro anos Nosso compromisso É de que Sejam inseridos No banco O perfil genético De todos os condenados Por crimes dolosos No Brasil Ou se não Conseguimos A alteração Pretendida Na lei Para tanto De todos os condenados Por crimes dolosos Praticados Com grave Violência A pessoa Respeitosamente Quero contar Para esse projeto Com apoio Do Conselho Nacional De Justiça Uma vez Que já Há um projeto De parceria Entre o CNJ E o Ministério De Justiça Em andamento Para a colheita De dados biométricos Dos presos Pretendo também Que o Departamento De Recuperação De Ativos E Cooperação Jurídica Internacional O DRCI Aprofunde A cooperação Jurídica Internacional Para que o refúgio Do criminoso No exterior Seja uma alternativa Cada vez mais Arriscada Não deve haver Portos seguros Para criminosos E para o produto De seus crimes Quando países Não cooperam Quem ganha É somente O criminoso O Brasil Não será um porto seguro Para criminosos E jamais novamente Negará a cooperação A quem solicitar Por motivos Exclusivamente Político-partidários Pretendo que A Polícia Federal A Polícia Rodoviária Federal E todos os demais Órgãos de Controle E Inteligência Entre eles O COAF Possam agir Com os recursos E as liberdades Necessárias Não cabe ao ministro Interferir nessa liberdade Ao contrário Deve provê-los Com os meios Necessários Para o desenvolvimento De suas tarefas Nessa linha Aliás Um dos imediatos Compromissos Não meu Mas que me foi Apresentado Pelo novo Diretor-geral Da Polícia Federal Será o de Reestruturar E fortalecer As diversas Forças-tarefas E equipes Policiais Encarregadas De investigar A grande corrupção Seja nos inquéritos Em Curitiba São Paulo E no Rio de Janeiro Seja nas investigações Perante as Cortes Superiores De Brasília Pretendo que A Secretaria Nacional De Política Sobre Drogas A Senad Transforme-se Progressivamente Em uma agência Encarregada Da gestão E alienação Do produto de crime De trafo de drogas O trafo de drogas Que venena Nossa sociedade E nossas famílias É infelizmente Uma atividade Muito lucrativa O Estado Deve se servir De uma forma Mais eficaz Da fortuna E dos bens Confiscados Desses grandes Criminosos E com eles Financiar a segurança Pública E a recuperação Dos dependentes Químicos Além de investir Em políticas De prevenção Infelizmente Isso é feito Ainda De uma maneira Muito tímida Desperdiçando Recursos Valiosos Nas mãos Desses criminosos Um dos objetivos Prioritários Será apresentar Um projeto De lei Anticrime Já no início Da próxima Legislatura E lutar Para convencer Com respeito E toda abertura Ao diálogo Os parlamentares Não haverá Não haverá Que estratégia Não muito eficaz De somente Elevar penas Pretende-se sim Enfrentar Os pontos De estrangulamento Da legislação Penal E processual Penal E que impactam A eficácia Do sistema De justiça Criminal Propostas Simples Mais eficazes Como entre outras A previsão De operações Policiais Disfarçadas Para combater O crime A proibição De progressão De regime Para membros De organizações Criminosas E o pliberguem Para que a justiça Possa resolver Rapidamente Casos criminais Nos quais Haja confissão Pretende-se Deixar Mais claro Na lei Como já decidiu Diversas vezes O plenário Do Supremo Tribunal Federal Que no processo Criminal A regra Deve ser Da execução Da condenação Após o julgamento Da segunda instância Este foi O mais importante Avanço institucional Dos últimos anos Legado Do saudoso Ministro Teori Zavasck Pretendemos honrá-lo E igualmente Beneficiar Toda a população Como a justiça Celere Consolidando Tal avanço De uma maneira Clara e cristalina Na legislação Processo sem fim É justiça Nenhuma Pretende-se Ainda Fortalecer O tribunal Do júri Prevendo a execução Imediata Dos vereditos Condenatórios Como já decidiu A primeira turma Do Supremo Tribunal Federal Inclusive Compondo ela O ministro Dias Toffoli Esses são Apenas alguns Exemplos Das medidas Previstas No projeto Elaboração Adiante Virão projetos Mais complexos Que terão Que ser debatidos Com outras pastas Para reduzir Incentivos E oportunidades Para a prática Da corrupção E de outros crimes Na elaboração Quero contar Com os subsídios De outras instituições Como o Ministério Público Como a OAB Que também homenageia Na pessoa aqui Do presidente Cláudio Lamacchia Com os órgãos policiais E com o apoio Da sociedade civil organizada Como de entidades Como a Transparência Internacional Não desconheço Que o Ministério Tem outras Grandes Responsabilidades Como políticas Na área Do consumo Da imigração Registros sindicais Essa é uma novidade E o Arquivo Nacional Também terão Todas elas A nossa atenção Nada disso Será fácil Mas a missão Prioritária Dada Pelo excelentíssimo Presidente Jair Bolsonaro Foi claro O fim da impunidade Da grande corrupção O combate Ao crime organizado E a redução Dos crimes violentos Tudo isso Com respeito Ao Estado Direito Para servir E proteger O cidadão Não podemos Nos achar Impotentes Diante de todos Esses desafios Avançamos Como país Muito Até aqui Mas podemos Avançar Muito mais Conto Respeitadas As opiniões Diversas Com o apoio Crítico De todos Para que Ao fim Dessa gestão Tenhamos Um ambiente Melhor Para todos O brasileiro Seja qual For a sua renda E lembremos Que o crime Atinge mais Fortemente Os mais vulneráveis Tem o direito De viver Sem medo Da violência E sem medo De ser Vítima De um crime Pelo menos Nos níveis Epidêmicos Atualmente Existentes O brasileiro Seja qual For a sua renda E lembremos Que o desvio De recursos Públicos Atinge mais fortemente Atinge mais fortemente Os mais vulneráveis É preciso Estabelecer E manter A confiança Essa É a palavra-chave Da boa administração Pública Confiança O cidadão Tem o direito De viver Um ambiente O qual Tenha presente Que o Ministério Da Justiça E da Segurança Pública E o próprio Governo Podem não acertar Sempre Mas sempre Farão o melhor Com a pretensão De fazer a coisa Certa E de manter A confiança Do cidadão Um governo No qual ele Possa confiar Que buscará Fazer a coisa Certa Diante dos vários Problemas Que se apresentarão Fazer a coisa Certa Pelos motivos Certos E do jeito Certo Será o nosso Lema E estará sempre Presente Em nossas Mentes Finalizando Os desafios São grandes Mas eu E minha equipe E talvez Possa dizer aqui Que todos nós Brasileiros Temos uma esperança Infinita De que eles Podem ser resolvidos Com vontade Dedicação E respeito A todos Muito obrigado Por sua atenção Mãos à obra Está encerrada Esta cerimônia Obrigado a todos Pela presença E bom dia Nós acompanhamos